Hoje em dia, nesse YouTube português, todo dama fica falando de comunidade, dizendo que, ah, este rouba aquele, este faz o outro. São todas as más meninas, as más princesas. Quem? Não vou falar de nome porque não vale a pena, toda a gente sabe, as damas que andam... Mas quem, Mantorras? Não vou falar de nome, conforme dizem. Eu sou a única cena que ainda está no YouTube, mesmo que macho, mesmo que vais pensar que essa juventude não está perdida, que essa juventude tem futuro. Mas acha que são todos como você está a dizer? Como disse, essa série é muito boa, estás a ver, porque toda a gente gosta de ver comer dama, de ver fazer cena porca. Agora esses damas que ficam vendo a Weapon Show, fazendo Skyward... Mas que mal têm esses canais, Mantorras. É tudo paneleiro, gosta de levar como pica no rabo. Se fosse barco, atacava-te popa. Como é que é, suas gandas beasties? O meu nome é Morói, seja bem-vindo a mais um episódio de Mantorra. É chiname o fodido de Sims. Que fode tudo que mexe mesmo, porrero. Ora bem, a Ana, como sempre, jogou na conta. O que fez com que o meu querido Mantorras antigo assalecesse, não é? De idade avançada. No entanto, qual fénix renascida das cinzas? Aí está ele de novo, com um visual assim apelatevo. Aquele sapato do bufo vermelho, estás a ver? Mesmo para comer essas damas. Ora bem, antes de mais, quero agradecer à Kinguin, que me ofereceu a expansão Get to Work, que vai fazer com que este episódio seja muito especial. E vocês perguntam... Especial porque é teu Moraes. Muito bem, pequeno Beastie, este episódio é especial porque o Pedro Mantorra vai tentar comer dama no trabalho. Porque, basicamente, é isso que a expansão, portanto, traz de novo ao jogo. É que vais ter um trabalho, neste caso, vamos tentar ser Doutor Mantorra, para depois dar vacina na dama, se ela estiver a sentir mal. É este o plano. Eu não sei quanto tempo é que vou demorar até encontrar um trabalho de Doutor, principalmente porque o Mantorras é... 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 Não tem estudos. Não tem estudos. E é preto, pois. Portanto, vamos ver se conseguimos. Eu não sei. Eu vou fazer aqui muitos cortes, como é lógico. Já o faço, de qualquer das formas. Ainda assim, Montorra, você vai tentar... Não sei... Nem sei... Espera. Não, foda-se. Nem caga nisso. Ora bem, vamos tentar encontrar um trabalho. A Ana disse-me que eu tenho que encontrar um telefone e parece que não tenho telefone. O que está mal. Está mal? Porque eu agora não faço ideia como é que, portanto, faço esta merda. Esta merda. Electrodomésticos. Pessoal, eu só quero um telefone. Pessoal, eu só quero um telefone. Pessoal, puta que pariu esta merda. Pessoal, eu só preciso um telefone. E eu aqui, a querer um telefone somente. Que não encontre o caralho do telefone. Eu hei de encontrar... O telefone. Estou a usar com a puta da minha cara. O telefone. Agora é telemóvel. Puta que pariu. A minha vida. Procurar emprego. Vai pá. Puta que pariu. Simos da pizza. Eu estou habituado ao Simos antigo. Hã? Em que tal coisa? É lá. Uh. Médico. É aqui nesta cadeira. Afinal, foi fácil. Era bom. Um gajo... Ah, o que é que eu vou ser? Ah, médico. Pumba. Pumba. Basicamente, o que agora vou fazer é puxar para a frente. Ele que faça o que vai entender. Vai pá. Puta que pariu. Mantorras, foca-te. Ok? Tu vais comer damas e no trabalho. Onde é que tu vai? Oh, Mantor. Onde é que o Mantorra... Mantorras, calma. Também é se ficaste tão deprimido, não é? Eu sei que és o primeiro médico na linhagem de Angola em terra. E, portanto, o Mantorras está ali a olhar para o infinito. Não sei bem o que é que ele quer. Oh, Mantorras. Tu tens ali um sofá e estás a ler em pé, caralho. Vai haver muito romance. Não sei se uma queca em cima da maca é considerado romance. Mas é o que se arranja. Ah, um cocó gostoso. Um cocó angolano. Mas isto nunca mais vem o dia em que eu vou trabalhar. Foda-se. Não falta um dia para trabalhar? Isto é... Espera... Espera aí, Mantorra. Nunca comemos uma gorda. Enquanto não vamos para o trabalho... Olha ela já. Hum, eu gosto é de McFales. Foda-se. Já. Ah, ela também é brincalhona. Tens medo de cobras. Ofrecer rosas. Já. Essa é tão fácil. Olha a puta, está toda contenta. Oh, mano. A Cláudia Braga. Primeiro beijo. Foda-se a Cláudia. Não é por seres gorda. Devias ter mais autoestima. Assim, do nada. WTF, meu? Não é que pega? Ai, tal, dá que me está a 10 minutos. Deixa cá já dar-te um beijo na boca. Sua porca do caralho. Nem sabes se ele tem hepatite, Cláudia. Oba, oba. Apá, não pode ser. Não pode ser tão fácil. Não pode ser tão fácil fazer oba, oba com a Cláudia Braga. Ele, assim... A última pessoa que me ligou foi o gajo que matou a Moby Dick. Oh, sério? Oh, Cláudia. Oh, por amor. Oh, Cláudia. What? 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 Não. Não. Pedi para... Cláudia. Até agora que íamos oba, oba, mas tu és parva ou o quê? Pedi para ser namorado? Não. Pera aí. Cláudia. Até agora íamos oba, oba. Já estabas toda contente. É caralho! É a Mantorra! Mantorra, por amor de Deus, tu não deixa a Cláudia ir embora. Tenta a ter um bebê! Oh Cláudia, desculpa lá, mas... Oh, oba, oba! Foda-se! Bora! Cláudia, pumba! Cláudia, bora! Oh Cláudia! Aí! Tau! Bora, opa! Vamos! Mantorra, eu digo-te uma coisa, eu não sei onde é que tu vais desvendar estas gazas, mas... Traga as velas, deixa o clima romântico. Pedro, estás prestes a ser o seu primeiro, oba, oba! O primeiro! Ha! Este jogo não sabe é nada! Vamos pôr isto de velocidade máxima! Uh! Ai, a Cláudia, até cheira a queimada, oh mano! Olha ele todo contente! Nem consegue fechar as pernas! É cada porca que este dame co... Que... Que é que tu queres? Ah, o que é? Põe-te no caralho, mas é... Envergonhado? Choba, amigo! Amigo, banha-se no caralho, mas é... Vai para a puta que te pareu! Johnny Zest! Pedir para sair... Vai, te foderam! Vai para... Acho que não nos querem aqui! Vai lá que tu percebeste isso sozinho! É para a puta que te pareu! Ainda é cedo! Ainda comemos aí a outra... Olha esta! Espera... Espera! Apresentação paqueadora! É logo assim! Isto parece o Jorge Costa! Entrada a pé juntos! Mano! Ainda vamos comer esta! Beijar mãos! Assim do nada! Mas as... As gajas dessa... Isto é... qual é a cidade? Isto é Odibelas ou quê? É tudo porco aqui, mano! Primeiro beijo! É pá! É meio-dia, mantorras! Comeste a outra tipo há uma hora atrás! Não é? Não... Que é que tu... What? Pergunta se é solteira! Se calhar tem namorado! Ah! What? Isto é o Manix! Oh! 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 Olha a Cláudia agora! Este sou eu! Este sou eu! Não! Este sou eu! Não! Isto é o Daniel... É o Daniel! Este é o Manix! Eu tentei comer as... Aquilo que eu disse de serem todas as porcas é mentira! Está bem! Olha a Cláudia Braga está um bocado... Está chateada! Vou chegar lá! Olha! Desculpa! Queres Oba Oba? Assim... Olha ele! Ah! Vou-te pôr umas algemas e vou-te... Partir ao meio e... Oba Oba! Põe-te no caralho! Que a gente quer Oba Oba! Não? Não queres? Não queres? Ai pá! Puta que te pariu então! Foda-se! Trabalha em 17 horas! Ainda falta 17 horas! Mas matou! Pessoal não mostrem este vídeo a Ana porque eu tentei comer a boneca dela! Isto é meio ganda porca! Próximo a passar aqui num escape! Ei! Isto é um homem! Ei! Está aqui! O que é esta? Elisa Pancakes! Jovem adulta! Ah esta já é adulta! Então espera aí! Como é que é? É lá! Que ela gostou! Bem tem que perguntar se é solteira senão esta merda não vai a lado nenhum! É solteira! Uuuu! Gera! Olha a Cláudia para cá passar! Desculpa! Uhuuu! Se soubesse para chachas assim descartáveis um gajo nem tinha que aturar as damas! Convidar para passar a noite? Passar a noite? Está ótimo! Oba Oba! Direto! Assim! Entrada a Bruno Alves! Uhuuu! A Mantorra vai ser um damo mais fodido que existe meu! Vambora! Parti mais uma! Um ano! Uiii! Mantorra! Aprela toda partida! Toda levada do caralho! Fazer um xixi, um cocó, lavar a colhoada, comer! Que é para depois trabalhar! 10 minutos para o trabalho! Ainda vais tomar banho porco? Não tomámos banho! Ainda temos aquele resíduo do ADN da última badalhoca! Mas não faz mal! Ora bora lá! Eu nunca fiz isto! Ora bem! Vamos para onde? É com esta já! Conhecer! Não há aí mais damas! Está aqui um damo! É a única dama! Como é que é a dama? A oferecer rosa! É aí direto homem! Mas nada! É a única! A única que está cá! E o outro à espera! Está-se bem! É... Perguntar se é solteira! Isto é importante! A nasceu... É! Noutra vez! A chama a Nyx! O que é que se foda homem? Primeiro beijo! Vambora! É agora! Estou-me a cagar! Ai que porca! Eu não acredito que ela tinha que trabalhar aqui também! Que a puta! Oh mano! Ai Jesus! Olha esta aqui! Ah! Está-me deu os rins! Ah! O que é que tu te afodas? Mais os teus rins homem! E ela aqui! Olha! Mas é que eu estou mesmo com o apendice já toda fedida! Ah! O que é que isso se afoda? Aí ela aqui! Ah! E tal! Parece que não! Mas um dos meus rins já parou! O que é que isso se afoda? Epá! Eu não sei! Mas vamos comer as humanix virtualmente também! É caralho! É uma antorra! Esta aqui! Olha pessoal! Já estou a mudar de cor! Já estou a amarela! Aqui não dá para uba uba! Está mal! Olha esta aqui! Mas olha pessoal! É que eu estou mesmo! Parecendo que não! Estou mesmo a falecer! E a gente não quer saber! O que a gente quer é pachaça! Assim olha! Parecendo que não! Eu também vou que o caralho não tarda! Diz a menina! E a gente! Ah! A gente não quer saber! A gente quer é comer-se! Olha aqui! Olha! Parecendo que não! Já são 3 fatalidades! E a gente não quer saber! Olha que nós vamos! Vamos! Está meme meme meme! No fim! Tipo o headshot! E a gente! Ah! Não quer saber! Ai! Com que vamos deixá-los morrer todos! Aqui! Melhor médico do mundo! Mano! Isto nem o auce! Mas não há nenhum que faleça! Aquela! A preta já está há muito tempo! O que mais são 3 da tarde para ir comer? Ah! O almoço! Pedro fez um trabalho terrível hoje que nenhum paciente tenha sofrido com a negligência dele! Bom! Adivinhem para quem é que eu vou ligar! Pumba! Azumanix! Olá! Zumanix! Queres vir comer um Twixie? Foda-se! Está meme desejosa de levar com... Nem boa tarde! Nem o caralho! Quer dizer! Casada! Ah! E... E coisas! Eu não sei onde é que vai... Ah! Esta... Esta gente! Aqui no Sims! É tudo uma cambada de porcas! E de putas! E de cabrões! E de... Queres uma loba? A sério! Isto é um sentimento agridoce! Porque pronto! O meu guru vai comer! Mas... É! Bonecas e minha namorada! Não! Mantorras! Pá! Que se lixe! Bom! Pessoal! Não correu como eu esperava! Porque eu pensava que era possível comer pessoas na maca! Mas ainda vou descobrir uma maneira! Ou algum emprego em que isso seja de facto... Possível! O meu namorado! Espero que tenham curtido! Mantorra! Enchi Damuki! Realmente! Sabe mesmo o que faz! E leva as damas ali! Porque é que vais comer lá para trás! What the fuck! Olha ela! Ah! Agora vamos jogar MW3! Ah! Vamos lá! E comer! É tal e qual! A boneca está igualzinha! Bom! Não interessa! Um grande abraço! Vemos então no próximo episódio! Vamos tentar! Não sei o que é que vamos fazer! Deixem aí nos comentários! Sugestões! Sobre o que se fazer! Nesta série! Ou no próximo episódio! Porque custa-me mandar a boneca da Ana fora! Mas pronto! Mantorras! Não olha a credos e idades! Nem a sexos! Daqui a bocado! O meu namorado! Mais uma vez! Um grande abraço! Obrigado por ter ficado aí! Fui! Pau! Mantorra! Tá muito fodido mesmo! Tchau! 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 Tchau!